Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo, se eles sejam muito bem-vindas ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês todos os suplementos capilar que eu já tomei, que os que deram certo e que não deram certo também é o meu cabelo. Então eu vou trazer pra vocês e vou sempre mostrar as fotos pra vocês porque já não existe mais aqui na minha casa. Então se você já gosta de vídeo de conteúdo, não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever aqui no canal. Bora lá! O primeiro suplemento capilar foi um suplemento capilar que eu comprei, eu usei há muito tempo. É o Pantogar, vou tentar deixar a foto dele aqui. O Pantogar é um suplemento muito caro, sabe? Vocês vão saber aí, quem já usou vai concordar que ele é um suplemento muito caro, até mesmo mandando manipular, isso é um pouquinho caro. É um suplemento assim que de todos os que eu já usei, ele é o único que vem contendo a queratina na composição. Não vi nem outro que tenha queratina, ele tem extrato de queratina na composição dele. É um suplemento assim que eu não vi resultado no meu cabelo, usei ele por 4 meses, quase 5, não vi resultado no tamanho. Mas enfim, o suplemento capilar deixou meu cabelo muito hidratado, muito forte devido a queratina que tinha na composição dele. Assim, eu acho que eu não voltaria a usar ele se fosse em questão de crescimento, porque eu não vi crescimento capilar. Posso ser que alguém daí tenha tido crescimento capilar absurdo com o Pantogar, mas eu não tive, né? Tive outros pontos positivos, que foi o cabelo mais forte, o cabelo mais brilhoso. É um suplemento também que ele vem pouca quantidade, assim, de benefício na composição. Parece que são 4, se eu não me engano, que é a queratina. Eu não lembro quais são os outros, mas são 4. E ele, eu acho que eu não voltaria a usar ele. Então esse foi o suplemento Pantogar que eu já usei, eu acho que quase 5 meses. Não gostei muito, né? Devido ao crescimento capilar, mas em outro ponto aí, deixou meu cabelo muito forte e resistente. Esse foi o primeiro suplemento. O segundo suplemento capilar que eu usei foi o Vita-1, Vita-1, acho que é assim, Vita-1. Eu vou deixar a imagem dele aqui pra vocês, não sei se eu tô pronunciando certo. Usei ele, acho que por 3, 4 meses. Ele não estimulou o crescimento do meu cabelo, ele não deu resultado nenhum. Não gostei dele, não cresceu, né? Possa ser que pra alguém daí também, possa ser que venha e ter crescido muito, mas o meu cabelo não cresceu. É um suplemento aí que ele tem a composição bem idêntica ao... Um suplemento que ele é bem idêntico ao Lavitan Hair. Nunca cheguei a usar o Lavitan Hair, né? É um suplemento assim que eu não gostei muito dele, não me deu resultado. E também a cápsula dele era aquelas capsulazinhas assim, tipo em pó. Eu não sei direito como é que fala o nome daquelas cápsulas. Eu não sei porquê, mas eu não gosto quando é cápsula assim, porque parece que o resultado não é muito bom, né? Então eu usei ele um bom tempo, acho que uns 3, 4 meses. Eu sei que muita gente vai falar, ah, pra crescer tem que ter uns 6 meses de uso. Mas, gente, já usei suplemento capilar aqui um mês, o meu cabelo cresceu 4 centímetros, entendeu? Acho que vai de organismo pra organismo. Então esse foi o segundo suplemento que eu usei. O terceiro suplemento que eu usei, gente, tô indo pegar suplemento lá do fundo do baú que eu já usei. Eu não lembro muito bem. Raiz que enferma, acho que esse é o nome, eu vou tentar deixar a foto aqui. Gente, esse suplemento capilar eu comprei na farmácia. Eu acho que eu paguei dele, eu acho que uns 70 reais, não lembro muito bem. Eu usei ele por 3 meses, se eu não me engano, foi 3 ou foi 4 meses. E sério, eu não vi resultado nenhum com o crescimento do meu cabelo. Vi aí o meu cabelo assim, um pouquinho assim, mais forte. Ele tava com muita queda nessa época, mas ele não assim, tratou a queda assim 100%. Acho que ele tratou 50%. Foi um suplemento um pouquinho mais caro também, um suplemento assim que eu não vi muita coisa assim... Assim, muita coisa devolvida assim, boa da parte dele pro meu organismo. Eu acho que eu não usaria novamente ele. Foi um suplemento caro, um suplemento assim que eu não vi muito resultado. Então eu não vou falar muito dele. O próximo suplemento que eu usei, que foi muito barato, assim, para texi mesmo, foi o Suprevit Mulher. Gente, o Suprevit Mulher eu acho que eu usei ele por 7 meses, 7, acho que 7, 8 meses, não lembro muito bem. Mas nos primeiros meses, acho que com 2 meses, meu cabelo cresceu muito, muito. Tem aqui no canal vídeo do Suprevit Mulher que eu usei, o antes e o depois. Meu cabelo cresceu muito. É um suplemento assim, baratex, como eu falei pra vocês. E também é um suplemento que vem muita composição de vitamina nele. Vem muito, gente. Sério, acho que umas 15, 20, não lembro. Mas são muitos. Eu vou deixar a caixa aqui e vou tentar mostrar a composição pra vocês também. E ele é um suplemento, assim, que me deu muito resultado, com certeza. Já voltei a usar ele de novo. E voltarei a usar ele de novo, porque é um suplemento que a cápsula, é aquela cápsulazinha gelatinosa. É uma cápsula, assim, pra absorver mais rápido no seu organismo. Me deu nenhuma reação. O meu cabelo cresceu mais rápido, ficou mais brilhoso. O meu cabelo ficou, assim, mais forte, né, com essa vitamina. E com certeza eu voltarei a usar, assim, o Suprevit Mulher. A próxima vitamina que eu usei também, suplemento, foi o suplemento New Hair. Vou mostrar aqui a foto pra vocês. Eu usei ele também há um bom tempo, quase um ano, esse suplemento. E o meu cabelo cresceu muito com esse suplemento. Ele foi um suplemento muito barato que eu comprei na época. Atualmente eu não voltei a usar ele, porque o frete tá um pouquinho caro. Mas eu quero voltar a usar ele. E ele tem, assim, a composição bem idêntica ao Suprevit Mulher. Sendo que a composição dele, as miligramas, são um pouquinho mais altas que o do Suprevit Mulher. Mas praticamente quase todos as vitaminas que vêm no New Hair vêm no Suprevit, mas com essa diferença, né. Que as miligramas da dosagem de cada vitamina é um pouco maior do que a do Suprevit Mulher. E com certeza essa é uma vitamina que vocês devem investir bastante, porque dá resultado aí no cabelo de vocês. O meu cabelo, numa época, chegou a crescer em um mês, 4 centímetros, com o Suprevit Mulher e também com o New Hair. Então é uma vitamina que com certeza eu voltaria a usar sim. Então, gente, esses foram os suplementos que eu já tomei ao longo do meu percurso de vida, né. Todos esses suplementos eu já tomei. Já contei minha experiência aqui pra vocês. E eu acho que eu tô querendo testar outros suplementos aí, que eu nunca testei, né. Pra trazer pra vocês essa novidade aí, se cresce ou não cresce realmente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui qual foi que cresceu o seu cabelo e qual é que vocês mais gostam. Todos esses que eu já postei aqui. Todos esses que eu já falei, me contem aqui qual é que vocês mais gostam e que deram o resultado no cabelo de vocês. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com a sua amiguinha, tá bom? Então é isso aí. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!